Meus queridos irmãos em Cristo, eu hoje gostaria de fazer uma meditação sobre a solenidade de Pentecostes, mais do que sobre a solenidade em si, sobre o mistério do Pentecostes, como eu já tive a oportunidade de fazer com a ascensão do Senhor, porque são mistérios do Cristo. Pentecostes também é um mistério do Cristo. O que significa esse evento? Aquilo que aconteceu no início da igreja, aquilo que a liturgia celebra no encerramento solene do tempo pascal. Eu poderia dizer assim à primeira vista, logo de início, que o Pentecostes é o início de um jorrar contínuo de vida, de glória, de energia de Deus para a igreja e para o mundo. Pentecostes é muito mais do que um simples acontecimento. Pentecostes é a expressão do início de um jorrar que nunca mais vai parar. Um jorrar que chegará ao máximo na plenitude do reino de Deus no fim dos tempos. Mas vamos destrinchar toda essa história. Primeiramente, recordem-se do que eu já tive a oportunidade de falar sobre o mistério da ascensão do Senhor. Eu lhes disse então que na ascensão Cristo entra como homem no seu corpo e na sua alma humana nos céus, na vida mesma da trindade santa. O homem Jesus que se encarnou, que nos amou, que entregou toda a vida por nós até a morte e morte de cruz, que foi ressuscitado pelo Pai no Espírito Santo e que agora, à direita do Pai, com o poder do Pai, ele se tornou cabeça da igreja, cabeça de todo o universo, ele se tornou princípio e fim de todas as coisas, o homem Jesus, juiz de cada pessoa, juiz da história humana. Tudo isso nós vimos num vídeo que eu gravei, uma meditação, uma palestra, se quiser uma aula, sobre a ascensão do Senhor. Então, Jesus agora à direita do Pai, cheio do Espírito. Isso é importantíssimo entender que com a ressurreição Jesus é plenificado na sua natureza humana com o Espírito Santo. São Pedro diz, morto na carne, foi justificado, ressuscitado no Espírito. Isso está na primeira carta de São Pedro. O próprio São Pedro, nos atos dos apóstolos, no discurso, no dia de Pentecostes, diz que o Pai ressuscitou Jesus, derramando sobre ele o Espírito Santo. E este Espírito Santo, Jesus derramou sobre nós. Vejam, depois São Paulo, na carta aos Colossenses, eu sempre gosto de repetir esse texto. Colossenses 2, 9, diz que em Cristo ressuscitado, habita corporalmente, humanamente, no seu corpo humano, na sua alma humana, a plenitude da divindade. A plenitude do Espírito. Por que é que eu digo que a plenitude da divindade é a plenitude do Espírito? Porque o Espírito, isso a Escritura diz, os padres da igreja sempre disseram, o Espírito Santo é Senhor que dá a vida, que diviniza. Veja, só Deus pode divinizar, só Deus pode dar a vida de Deus. E o Espírito Santo é o Espírito divino, é a energia de Deus, é a força de Deus, é o dinamismo de Deus que diviniza todas as coisas. Então, na humanidade de Jesus habita agora, ele ressuscitado, a plenitude da divindade. Isso é tão forte, isso é tão sério, que São Paulo chega a dizer que o Senhor, o Kyrios, e Kyrios é Cristo ressuscitado, o Senhor é o Espírito. Olha que coisa. O que ele quer dizer? Não é que Cristo ressuscitado é o Espírito Santo, mas que o Cristo é de tal modo cheio, planificado do Espírito Santo na sua natureza humana, que todo ele é espirituado. A imagem que nós poderíamos utilizar é a do Sol, ao meio-dia. Veja, imagine Cristo como o Sol, que espage, que difunde o Espírito Santo, que é cheio de Espírito Santo, como o fogo que penetra uma barra de ferro e a encandece totalmente. Assim é Cristo totalmente encandecido, dilatado, transfigurado, glorificado pelo Espírito Santo. O Espírito que é o próprio Deus, que é a própria energia de Deus, que é o próprio dinamismo de Deus. E Cristo dá o Espírito. Cristo, com a sua ascensão, agora à direita do Pai, eu lhes dizia que na ascensão, Cristo mostra, Cristo vai agora revelar, Cristo, o que ele é para nós. É importante recordar o que eu falei no vídeo sobre a ascensão. Por isso, há duas imagens no Evangelho de João, usadas por Cristo, que mostram bem essa realidade. A primeira imagem é João 4, no diálogo com a Samaritana. Olha que coisa interessante. Jesus está sentado à margem, na borda do Poço de Jacó. A Samaritana vem buscar água, água da vida, água sustenta a existência. E Jesus diz à Samaritana que quem bebe da água daquele poço ainda vai ter sede. Quem é Jacó? Jacó é o velho Israel, lembra? Israel é o apelido, é o nome que Deus deu a Jacó. Então, Jacó é o neto de Abraão, Jacó, Israel, é o pai do povo de Israel, o povo das doze tribos. Esse povo de Israel bebe do Poço de Jacó. Esse povo de Israel vive da lei de Moisés. Vejam, vivem da lei. Mas quem bebe da água desse poço ainda vai ter sede. Jesus sentado na borda do poço diz, quem beber da água que eu der. Veja, ele tem uma água. Não vai mais ter sede. Do meu seio correrá um rio de água viva, que jorra para a vida eterna. Que poço é esse? Jesus é o novo poço. Jesus é o poço novo que substitui o poço de Jacó. E que água sai de Jesus? Não é água parada. A água do poço de Jacó é água parada. Água de poço, água de cacimba, como dizemos no Nordeste. A água que Jesus dá, veja, é uma água que corre, é água viva, água corrente, água constante, sempre nova, sempre vindo, que jorra para a vida eterna. Vida eterna quer dizer a vida de Deus. Quando vocês irem na escritura, vida eterna, não quer dizer simplesmente vida que não tem fim. No inferno a vida também não tem fim. E não vale nada. Vida eterna, eterna quer dizer do eterno, do Deus eterno, vida divina. Pois bem, e não é uma vida qualquer, é zoé. É a vida que ultrapassa, que transfigura a vida física e a vida psicológica, a vida inteligente. Transforma essa vida toda, turbina, diviniza, glorifica. É a vida do reino de Deus. Então Jesus diz que quem beber da água que ele der, veja, quem vier a ele, vai beber dessa água, uma água viva, ele é o verdadeiro poço. É dele que vem esta água. É ele que dá agora à direita do Pai esta água. E que água é esta? É o Espírito Santo. Porque uma outra coisa que é importante você compreender, no seio de Deus não existe coisas, só existe Deus. Então, quando a gente fala em força de Deus, glória de Deus, vida de Deus, amor de Deus, comunhão de Deus, nada disso em Deus é coisa. Nada disso. Dentro de Deus não existe nada diferente de Deus. Deus é simples. Então, tudo isso em Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a vida. O Espírito Santo é a glória. O Espírito Santo é o poder. O Espírito Santo é a energia. O Espírito Santo é o dinamismo. O Espírito Santo é a comunhão. O Espírito Santo é o amor. Tudo isso é o Espírito Santo. Então, quando Jesus diz que vai dar a vida, é o Espírito. É o Espírito Santo que está nele. É o Espírito Santo que ele tem em plenitude. Depois tem uma outra imagem que Jesus usa, que é muito parecida com essa de João 4. É em João 7. Se alguém tem sede, olha o poço. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem não tem sede? Sede de vida, sede de paz, sede de plenitude, sede do reino de Deus. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque como está escrito, do seu seio, do seio do Messias, do coração do Messias, sairão rios de água viva. E é interessante que no versículo 37, aqui estamos no capítulo 7 de São João, no versículo 37, o próprio evangelista explica que Jesus estava falando do Espírito Santo, que iriam receber os que acreditassem nele. Iriam receber no batismo. Veja, iria receber a partir da efusão de Pentecostes, nos sacramentos. Iriam receber os que acreditassem nele. E aí João continua dizendo, porque ainda não havia Espírito. Porque Jesus não tinha sido glorificado. Não é que não existisse o Espírito Santo. O que João quer dizer? Ainda não tinha havido a efusão do Espírito, porque Jesus não fora glorificado. Então, depois da glorificação de Jesus, na sua ressurreição e ascensão, vai haver a efusão do Espírito. Esse poço de Jacó, que é Cristo, ressuscitado à direita do Pai, esse seio pleno de água viva, vai jorrar essa água para a igreja. E através da igreja, para o mundo. Veja, para o mundo, como vida eterna. Pois bem, então, no Pentecostes, Jesus é funde o Espírito Santo. Eu já expliquei para vocês, Jesus foi ressuscitado no Espírito Santo, na força do Espírito Santo. Jesus já é cheio do Espírito Santo desde a sua ressurreição. Ele, quando na tarde mesma do domingo da ressurreição, sopra o Espírito sobre os apóstolos. No período de 40 dias que ele se entretém com os discípulos, falando com eles, aparecendo-lhes, São Lucas diz, está lá em Atos 1, que Jesus falava no Espírito Santo, dando instruções sobre o Reino de Deus. Já falamos sobre tudo isso quando falamos da ascensão. Mas o que eu quero insistir é que era no Espírito Santo. Jesus está cheio do Espírito. O Senhor é Espírito, como diz São Paulo. E Jesus vai, vejam, vivificando e fazendo nascer a igreja, que ele preparou com o seu ministério terreno. Agora, no Pentecostes, Jesus vai efundir o Espírito Santo. É uma efusão que começa com a ressurreição. Ele já sopra na tarde daquele dia. Ele já educa os discípulos nos 40 dias, no Espírito Santo. Mas agora é uma efusão. Uma efusão visível. Primeiro, o que era Pentecostes para os judeus? Pentecostes não é uma festa primeiramente cristã. É a festa de Shavô. A festa judaica. A festa das semanas. A escritura diz, a lei de Moisés diz, que depois da Páscoa, os judeus deveriam contar uma semana de semanas. Ou seja, sete semanas. Uma semana de dias, sete dias. Uma semana de semanas, sete semanas. Sete vezes sete, quarenta e nove dias. No quinquagésimo dia, celebrar-se-ia Pentecostes. Em memória de um acontecimento do Sinai. O povo atravessou o Mar Vermelho, celebrou a Páscoa, atravessou o mar. E cinquenta dias após, chegou ao pé do Monte Sinai. E no Monte Sinai, Deus selou a aliança com Israel. No Monte Sinai, Deus deu a lei sintetizada nas dez palavras, nos dez mandamentos. Então, veja, Pentecostes é a festa da aliança antiga. Pentecostes é a festa da lei. Pentecostes, os judeus também, quando chegaram na Terra Santa, celebravam em Pentecostes a festa das primícias, porque coincidia com o início da colheita do trigo e da cevada. Então, é quando se pegava as primícias, os primeiros frutos da terra, para levar para o templo. Então, Pentecostes festa da lei, Pentecostes festa da aliança, Pentecostes festa das primícias. E depois ainda alguns rabinos explicavam também Pentecostes a criação, a festa, a gratidão a Deus pela criação. Tudo isso era Pentecostes. Tudo isso, né? A lei que fora dada no Monte Sinai. Se vocês olharem no Deuteronômio e no Êxodo, quando Deus dá os mandamentos, o quadro que se pinta ali é de uma tempestade, de uma erupção vulcânica, de um terremoto. Há relâmpagos, há tremor, há vendaval, há nuvens escuras. Ora, isso os judeus celebravam todos os anos no Pentecostes. E aí, é exatamente na festa de Pentecostes, que no cenáculo, Jesus, à direita do Pai, derrama, é funde, de um modo visível, de um modo patente, de um modo vistoso, o Espírito Santo. Aquele Espírito que Ele já começa a dar com a ressurreição, Ele agora é funde para que todos vejam. Como um marco, para dizer, olha, está dado, está derramado. E, vejam, é como se o cenáculo se tornasse o Sinai. Por isso treme o lugar, por isso como um vento impetuoso, por isso como o quê? Umas línguas de fogo, como uma ventania. Vejam, então, o que isso significa? Que agora, a nova, começa uma nova criação. No Espírito de Cristo, Espírito Criador. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. Vejam, todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passaram as coisas antigas, eis que tudo se fez novo. Isso estava profetizado em Joel, em Jeremias, em Ezequiel, em Isaías. Eis que eu estou para fazer uma coisa nova. Tudo isso era na força do Espírito. O Espírito que o ungido, o Messias, agora plenamente ungido à direita do Pai, derrama sobre a igreja. Então, Pentecostes é, primeiramente, o mistério de uma nova criação. Nunca esqueça isso. A salvação recria, transfigura tudo. Não elimina a criação antiga. Não elimina. A purifica e a transfigura. Eis que eu faço novas todas as coisas. É o Espírito. É o Espírito que, agindo na matéria, que, agindo no nosso coração, tudo renova, tudo transfigura. Por isso a gente repete tanto, enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. No Salmo 50, dá-me de novo, renovai em mim um Espírito decidido. Renovai-me, dá-me a alegria de ser salvo. Dá-me o Espírito. É o Espírito que renova. Então, é uma nova criação. Segundo, é a nova lei. No Antigo Testamento, a lei, ela é em preceitos. A lei é escrita. Mas o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, Joel também, tinham dito que haveria uma nova lei. O profeta Ezequiel fala muito isso. Que Deus infundiria a lei, escreveria, não mais em pedras, mas no nosso coração. Não mais em pedra dura, mas com coração de carne. E que daria o seu Espírito. O dom da lei, como os profetas anunciavam, está ligado ao dom do Espírito. Porque agora é uma lei interior. É dentro. É uma lei que convence. É uma lei que é plasmada no coração. Então, os profetas anunciaram isso. Uma lei nova. E o profeta Ezequiel fala, derramarei uma água. Veja, a água é símbolo do Espírito, que vai, vos purificará. Então, essa lei é o Espírito. Agora, por isso que no cristianismo, meus irmãos, não existe um código de preceitos. É uma lei só. É um preceito só. Esse preceito é uma pessoa. É o Espírito. E o que é que o Espírito é em Deus? Amor. É o Espírito de Cristo. Então, a lei é o amor de Cristo. São Paulo, em Romanos 5,5, vai dizer. O amor de Deus foi derramado nos vossos corações pelo Espírito que vos foi dado. Então, não existe no... Por isso que o cristianismo é tão radical. Não existe no cristianismo preceitos escritos que você diga, cumpri todos. Não. A plenitude da lei é o amor. De São Paulo, na carta aos romanos. Veja. O que existe é a docilidade ao Espírito. Deixai-vos guiar pelo Espírito. Quem ama, cumpriu a lei. Mas, como é o Espírito de Cristo, ele infunde em nós o amor de Cristo. Veja. O critério é amar como Jesus. Amar o Pai como Jesus. Se entregando totalmente ao Pai. O mundo saberá que eu amo o Pai. Eis-me aqui, ó Pai, para fazer a tua vontade. Sim, Pai, porque foi do teu agrado. E neste amor ao Pai, o amor aos irmãos. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amai-vos como eu vos amei. Esta é a única lei do cristianismo. E ela é dada em Pentecostes. Veja. O que Jesus manda na ceia, amar como ele amou, ele dá, dando o Espírito Santo no Pentecostes. O amor de Deus foi derramado nos vossos corações. Para que o cristão tenha a possibilidade de amar como Jesus. De amar no Espírito de Jesus. Já não sou eu quem ama, é Cristo que ama em mim. É aquele amor de que fala a primeira carta aos Toríntios, no capítulo 13. O amor de caridade. Veja, o amor de agape, de dar vida. O amor que a gente vê na cruz e na ressurreição de Jesus. Então, veja. A nova criação, Pentecostes, é no Espírito. A nova lei é o Espírito. É no Espírito, é o Espírito. A colheita, veja. A Pentecostes era a festa das primícias da colheita da cevada e do trigo. É a festa da colheita da páscoa. Tudo o que Cristo plantou com a sua santa encarnação, com o seu ministério nesse mundo, sua paixão, morte e ressurreição. Tudo o que ele plantou, agora aqui está o fruto. Aqui estão as primícias, o dom do Espírito Santo. Então, tudo isto é Pentecostes. Tudo isto. Tudo isto. No Pentecostes, agora atenção. Veja, Cristo, eu já disse, eu vou repetir. Cristo começa a dar o Espírito à igreja já na tarde do domingo da ressurreição. Vou repetir isso. Soprou o Espírito. Cristo passou 40 dias, vou repetir isso, falando sobre o reino de Deus na força do Espírito Santo. Atos capítulo 1. Leia lá. O que Cristo faz em Pentecostes é manifestar isto. É uma efusão visível, sensível, palpável, que as pessoas ficam impressionadas. Mas o que houve, a ficha cai, toma consciência. Essa efusão nunca mais vai parar na igreja. É o começo, é como se nosso Senhor abrisse as portas que nunca mais vão parar. Nunca mais. É um rio de água viva que jorra para a vida eterna. Como o poço de Jacó, João 4. Como aquela fonte do coração de Cristo, do seio de Cristo, João 7. É isto. Veja como é bonito. Então, a partir de aí, tanto que vocês vão ver, por exemplo, depois, mais para frente, nos atos dos apóstolos, depois do dia de Pentecostes, várias vezes o Espírito vai cair, assim, depois que Pedro é solto e está preso, e Pedro e João chegam lá no cena onde estão os discípulos, eles rezam, e novamente treme o lugar onde eles estavam. E novamente o Espírito cai. Como cai sobre aqueles doze lá de Éfeso. Como cai o Espírito na casa de Cornélio. Os atos dos apóstolos usam esse verbo, cair, a queda do Espírito. A efusão do Espírito. Então, na igreja, a partir de agora, até o fim dos tempos, estamos em Pentecostes. Interessante que na liturgia antiga, na liturgia antes da Reforma, os domingos após Pentecostes, após o tempo da Páscoa, não eram chamados como hoje, domingos comuns, mas domingos depois de Pentecostes. É muito boa essa nomenclatura. Porque lembra isto. Estamos no tempo do Espírito. No rito ambrosiano, depois da Páscoa, a cor ferial, a cor comum, não é o verde, é o vermelho. Exatamente para recordar isso. O dom do Espírito Santo. Como o dom permanente. Como o rio de água viva, que correrá sempre no seio da igreja. Como diz a escritura, o rio de água viva, que alegra a cidade de Deus. A cidade de Deus é a igreja. Então, mas, Cristo agora, cabeça da igreja, dá o tempo dele no céu, como cabeça, direita do Pai, desde o Pentecostes, dessa efusão do Espírito, ele agora dá o tempo todo o seu Espírito à igreja. São Paulo, na carta aos Efésios, na carta aos Romanos, na carta aos Coríntios, na carta aos Colossenses, sobretudo nessas, fala de Cristo como cabeça da igreja. Sobretudo Efésios e Colossenses. Aqui é preciso entender, na medicina antiga, os médicos pensavam, a cabeça gera a vida, dá vida, harmonia, direção e crescimento ao corpo. Então, São Paulo usa essa concepção e essa imagem. Cristo no céu, glorificado, no Pai, na Trindade, é a cabeça. E o seu corpo, na terra, é a igreja. E a cabeça dá, o tempo todo, a vida, a energia, a direção, o crescimento, ao seu corpo, que é o Espírito Santo. Essa energia, essa vida, esse dinamismo, é o Espírito Santo. Isso aparece também em João 15, na imagem da videira e dos ramos. Os ramos vivem da seiva da videira. Essa seiva é o Espírito Santo. É muito bonito, porque vocês vejam, Cristo não fundou a igreja só. Ele fundou e continua sustentando a fundação. Ele continua. A igreja é totalmente dependente de Cristo no Espírito. A igreja vive da vida de Cristo, da seiva de Cristo. Por isso, ele dizia, sem mim, nada podeis fazer. O Espírito realmente é uma energia. O Espírito realmente é uma força. O Espírito realmente é um dinamismo. A igreja não vive da vida dela. A igreja vive de Cristo, do Espírito de Cristo. Então, Cristo cabeça, o tempo todo, enche o seu corpo, que é a igreja, com a sua energia, com a sua força, com o seu dinamismo, que é o Espírito Santo. Os teólogos medievais chamam essa ação do Espírito de graça capital, quer dizer, graça da cabeça. Captes, em latim, capte, captes, cabeça. A graça da cabeça, que vem para o corpo e que se difunde no corpo todo. Se difunde no corpo todo. Então, Cristo age assim e, a partir do Pentecostes, agirá sempre, sempre, vivificando, dirigindo, dando crescimento. E agora, eu gostaria de analisar com vocês alguns sinais dessa ação do Espírito de Cristo na igreja, que começa com o Pentecostes. Primeiro, na palavra. Isso a gente vê o tempo todo no Novo Testamento. A palavra é pregada na força do Espírito. O Espírito inspirou a palavra, inspirou a pregação. A palavra é a pregação. Depois, inspirou que essa palavra seja colocada por escrito. e inspira os que ouvem a palavra, os que pregam e os que escutam a palavra. A palavra é pregada no Espírito. Por isso, a palavra de Deus tem a força que tem. Como é que textos tão antigos como os textos da Escritura têm essa força de gerar vida, de mexer com a vida da gente? Veja, eu sou bispo, não casei, não escolhi outra profissão, vivo numa terra que não é a minha. tudo isso pela força da palavra. A palavra mexeu na minha vida. A palavra me tirou do meu sossego, colocou de cabeça para baixo a minha existência, norteia, veja, a minha vida. Veja, é uma palavra de vida que gera vida. É uma força que a palavra tem. Ela consola, exorta, repreende, anima, corrige, veja, dirige, porque é palavra no Espírito. Ela é pregada na força do Espírito. Nunca fica velha, nunca fica desatualizada. Então, primeiramente, isso, o Espírito age na palavra, na pregação. Não estou falando só da Bíblia, a palavra, a palavra é mais ampla do que a Bíblia. A Bíblia é a palavra colocada por escrito. Codificada. Depois, pelos sacramentos. Ele vem pela, veja, pelos sacramentos. Pela palavra e pelo banho da regeneração de São Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Pela palavra e pelo banho. Pela palavra e pelos sacramentos. Esse banho é o batismo, porta dos sacramentos. Tem que entender essas coisas. são muito importantes. Então, veja, o Espírito é dado, o que a palavra proclama, o que a palavra promete com autoridade, o sacramento entrega, o sacramento dá. Os sacramentos que são celebrados no Espírito Santo. É interessante que na cruz, antes de entregar o Espírito, que já é uma profecia mística da entrega do Espírito em Pentecostes, logo depois de entregar o Espírito, sai a água do batismo e o sangue da Eucaristia do lado de Cristo, como ele prometeu em João 7. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. A água do batismo e o sangue da Eucaristia, que simboliza o quê? Os sacramentos, os sete sacramentos da Igreja. Os sete dão o Espírito Santo. No batismo, o Espírito vem como vida de Cristo. Na Crisma, o Espírito vem como força de Cristo. Na Eucaristia, o Espírito consagra o pão e o vinho em corpo e sangue de Cristo como amor que se imola. Na confissão, na penitência, o Espírito vem como remissão dos pecados. No matrimônio, o Espírito vem como amor de aliança entre Cristo e a Igreja. no sacramento da Ordem, o Espírito vem como unção que configura Cristo cabeça e esposo da Igreja, aquele que é ordenado para a missão. E na unção dos enfermos, o Espírito é dado como força para completar na nossa carne o que faltou da paixão de Cristo. É o Espírito, como diz o Apocalipse, septiforme, o Espírito que tem a forma dos sacramentos. Sete, porque quer dizer variedade, plenitude, completeza. Então, o Espírito, veja, faz com que a palavra seja viva, autoritativa e pregada com força e eficácia. E esse Espírito faz com que os sacramentos entreguem o que a palavra promete. Como é Espírito de Cristo, o que é que ele dá nos sacramentos? Ele dá Cristo. Ele dá a vida de Cristo. Ele dá a energia de Cristo. A gente, celebrando os sacramentos, e os sacramentos são celebrados não é só pela pessoa que recebe, é pela igreja. Você recebe os sacramentos, você celebra os sacramentos como membro da igreja. Membro da igreja. É o corpo todo que recebe essa vida. Então, veja, celebrando os sacramentos, a igreja vai se cristificando, vai se enchendo do Espírito de Cristo, dos sentimentos de Cristo, da vida de Cristo. cada vez mais a igreja vai crescendo na comunhão com Cristo. Vai se tornando cada vez mais corpo de Cristo. Cada vez que se celebra o sacramento, não existe sacramento privado. Não. Cada vez que a igreja celebra os sacramentos, ela vai dizendo cada vez mais, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Tudo isso na força do Espírito. Isso aparece muito bonito na primeira epístola de São João, no capítulo 5, quando diz, João diz assim, olha, quem é o vencedor do mundo? A não ser aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este, quer dizer, este Jesus é o que veio pela água e pelo sangue. Então, Jesus, que está no céu, à direita do Pai, nossa cabeça, continua vindo no seu Espírito, pela água do batismo e pelo sangue da Eucaristia. E João diz, e o Espírito dá testemunho. Porque o Espírito está nos dois sacramentos, está nos sete. Está nos sete sacramentos. O Espírito é que dá testemunho. Três são os que dão testemunho. Está lá, a primeira de João, sim. A água, o sangue e o Espírito. E o testemunho que eles dão é um só. Deus nos deu a vida eterna. Ou seja, Deus nos deu o Espírito e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Então, olha que coisa linda! Tudo isso começa em Pentecostes. Tudo isso começa com a efusão do Espírito. Então, o Espírito, primeiro, age, está presente na palavra e nos sacramentos. E agindo na palavra e nos sacramentos, ele vivifica a igreja. E aí, vem as outras consequências. Primeiro, uma infinidade. Não dá para fazer uma lista de dons, de carismas, de ministérios. Primeiro, os ministérios ordenados. O bispo, a começar pelo bispo de Roma, o bispo, e seus padres e diáconos. O Espírito é quem suscita. Por isso, o sacramento da ordem é no Espírito Santo, com a imposição das mãos, com uma súplica, uma epíclesis do Espírito, uma invocação do Espírito. Que o Pai derrame o Espírito do Filho. Que unja e transfigure aqueles lá. Então, os ministérios. mas tantos outros ministérios, tantos ministérios, dons, carismas, para a vida da igreja. Ser um pai de família cristã, uma mãe de família cristã, edificar na paróquia de mil modos, cantando, exercendo a caridade, aconselhando, intercedendo, consolando, levando a comunhão, visitando os doentes. São muitos modos. E os dons e os carismas mudam com o tempo. Porque a igreja é viva, é dinâmica. Não vem de nós, vem dele. Então, esse é o Espírito que suscita. O Espírito também suscita na igreja a ânsia missionária. Aquilo que São Paulo diz, ai de mim se eu não evangelizar. Sempre haverá na igreja aqueles inquietos, aqueles que não se conformam em ficarem inquietos, em ficarem calados. não, mas vão levar o nome de Cristo. E nascem ordens religiosas, nascem mosteiros, nascem movimentos, nascem novas comunidades. É um trabalho danado que dá pra gente, porque é sempre coisa nova, é sempre coisa... Veja, a gente tem sempre que discernir, purificar, mas é a ação do Espírito. É a ânsia missionária, como também a ânsia profética, a ânsia de anunciar a palavra de Deus, de iluminar o mundo com a palavra de Deus, de mostrar com a luz do Espírito aquilo que é treva, aquilo que contraria o sonho, o desígnio de Deus em Cristo pra igreja, pra humanidade, pra o mundo. Tudo isso é o Espírito. Vejam os santos, os santos são obra-prima do Espírito Santo. Eles são cheios do Espírito, eles são tochas. Como estão cheios do Espírito de Cristo, são chamados pneumatóforos, quer dizer, portadores do Espírito. Ele se torna imagem viva de Cristo, porque o Espírito é de Cristo, dá testemunho de Cristo, dá os sentimentos de Cristo, dá a vida de Cristo. Por isso Jesus disse, ele tomará do que é meu e dará. Ele dará testemunho de mim, de modo que aquele que é pneumatóforo, aquele que é o portador do Espírito, se torna Cristóforo, se torna portador de Cristo, se torna outro Cristo. Na nossa língua portuguesa, Cristóforo, se diz Cristóvão, Cristóvão, o que porta Cristo, o que é cheio de Cristo. Então, isso é o Espírito. O Espírito não deixa a Igreja sossegada. Ele faz com que a Igreja tenha saudade, não do passado. O passado, a Igreja recorda de modo vivo. A memória é o Espírito. Ele recordará, ele tomará do que é meu, mas de modo vivo, compreendendo sempre mais. E empurra a Igreja para o futuro, para o encontro com o esposo. Olha como é que termina o Apocalipse lá no capítulo 22. O Espírito e a esposa. A esposa e a Igreja. O Espírito faz a esposa dizer com saudade, com desejo, vem, e o esposo ouve e diz, eu virei em breve. Maranatá, vem Senhor Jesus. É o Espírito, o Espírito joga a Igreja para o futuro. E o que tem no futuro? A plenitude do Reino de Deus. Por isso, Jesus diz em João, capítulo 14, capítulo 16, lá na última ceia, que o Espírito recordará, veja, tudo o que é de Jesus e anunciar as coisas futuras. Coisa futura aqui não quer dizer predição, não quer dizer o que vai acontecer amanhã, não. é a coisa do mundo que há de vir. Quer dizer, o Espírito já vai nos dar o gosto das coisas futuras. O Espírito vai nos dar o gosto das coisas do céu. Aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que o coração humano não pode entender, o Espírito faz a Igreja experimentar e começa a experimentar na Eucaristia. Na Eucaristia, o mundo que há de vir, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor, e transformai o mundo todo como transformastes esse pão e esse vinho no vosso corpo e no vosso sangue pela ação do Espírito Santo. Que passe esse mundo e venha a tua graça, Senhor. Que no teu Espírito Santo todo o mal seja queimado, veja, e tudo purificado apareça o novo céu e a nova terra. E seja santo o Espírito. Por isso é o Espírito que conduz a Igreja a verdade plena, a verdade de Cristo, a compreender sempre mais o Evangelho de Cristo e suas consequências. Por isso é que o dogma, a doutrina da Igreja, não é uma coisa congelada. Que coisa triste quando você vê algum irmão fundamentalista onde é que está? Na Bíblia, mostra na Bíblia. Não é assim. Isso aqui não é um livro morto. Isso aqui não é uma receita de bolo. Isso aqui é a palavra de Deus viva e eficaz, inspirada pelo Espírito, que só pode ser compreendida na força do Espírito e na Igreja. Dentro da Igreja, dentro da comunidade que tem o Espírito. E celebra a Eucaristia no Espírito. Então o Espírito vai conduzindo cada vez mais a Igreja a entender melhor a sua fé, a doutrina, o mistério de Cristo, o plano de Deus, até a consumação no Reino de Deus. esse Espírito Santo também, ele no coração dos fiéis dá testemunho de Jesus, de que Jesus está vivo. São João, na sua primeira carta, no capítulo 2, diz, vós recebestes a unção do Santo. A unção do Santo é o Espírito Santo. Santo é Deus. A sua unção é o Espírito. Veja, e não é preciso que ninguém vos ensine. O que quer dizer isso? Quer dizer que o cristão experimenta, convencido pelo Espírito Santo interiormente, que Jesus é Senhor, que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador, que vale a pena dar a vida por Jesus, renunciar por Jesus, amar Jesus. O cristão experimenta isso. E o cristão experimenta também uma coisa interessante, que a gente em teologia chama de sentido da fé, um instinto da fé, o sensus fide. O cristão, quando a doutrina é falsa, quando a doutrina é herética, quando a doutrina é torta, não é de acordo com a fé católica, os cristãos, na sua totalidade, não aceitam. Não aceitam. A igreja não pode errar na sua fé. Não pode errar. O Espírito da verdade de Cristo garante que a igreja permaneça na verdade plena. Porque ele é Espírito de Cristo. Cristo é a verdade. Ele é o Espírito da verdade. Então, por isso que a igreja é infalível. Não é porque o Papa é inteligente, porque o teólogo é sabido, porque o bispo é bom. Nada. É porque os cristãos, sustentados pela unção do santo, eles não erram na sua profissão de fé. a infalibilidade não é de cada pessoa pessoal, mas da igreja como um todo. Por fim, o Espírito Santo, esse Espírito conduzirá, vai conduzindo a igreja nesse mundo como ministra do Evangelho, como, veja, aquele povo sacerdotal, até que Cristo, à direita do Pai, exploda esse mundo com a plenitude do Pentecostes. E o que é a plenitude do Pentecostes? A explosão final do fogo que é o Espírito Santo, quando tudo será transfigurado. Aí o tempo vai entrar na eternidade, a história vai entrar na glória, essa vida vai ser transformada em vida divina, o Senhor manifestará a sua glória e o reino de Deus aparecerá claramente. e então tudo no Espírito será incorporado em Cristo e por Cristo entregue ao Pai, como diz a primeira aos Coríntios 15, e Deus, o Pai, pelo Filho no Espírito será tudo em todos. Veja, o Espírito é explosão do reino de Deus. Ter o Espírito é já ter a semente do reino. Interessante que no Evangelho de São Lucas, quando diz venha o teu reino, muitos textos antigos, tem venha o teu Espírito e nos purifique, porque onde está o Espírito está Jesus, com seus sentimentos, com a sua vida, e o sentimento de Jesus é esse, Pai, seja feita a tua vontade, reina, Pai, o reino está onde está o Espírito Santo. Tudo isso começa com Pentecostes, tudo isso, é muita coisa para a gente meditar, para a gente agradecer a Deus e para a gente viver. A igreja vive em Pentecostes, a igreja vive mergulhada no Espírito, estando no Espírito está em Jesus, que é nosso Salvador, nossa vida, nosso mediador junto ao Pai, e o Pai, nosso destino eterno. Que essa consolação do Espírito permaneça sempre em cada coração e a nossa Páscoa permaneça para sempre até a plenitude do reino na glória. Amém.